Corpo de um idoso foi encontrado dentro de uma casa incendiada, esse daí que você vê comigo agora na imagem aqui na tela da tribuna do povo. Ele, pelo corpo, tinha perfurações de faca de acordo com a equipe de perícia que esteve lá no local e o imóvel foi incendiado. Polícia Civil está juntando todas as informações agora para descobrir o que aconteceu nesse caso. A gente te mostra as primeiras informações a partir de agora. Ele estava sozinho em casa quando foi atacado. Correu para a cozinha, tentou se defender, mas não conseguiu. Hamilton Castilho, de 74 anos, foi atingido com golpes de facão na cabeça, no peito e nos braços. A Polícia Civil acredita que o assassino tentou enganar a investigação. Isso porque ele matou Hamilton e, na sequência, ateou fogo na casa, para que o caso pudesse ser interpretado como um incêndio acidental. Não se sabe ainda como ele teria causado o incêndio. Os bombeiros foram chamados para apagar o fogo, que começava a se alastrar. Parte do corpo de Hamilton foi atingido pelas chamas. Uma testemunha foi fundamental para que a Polícia Militar entendesse o que havia acontecido na casa. Ela faz parte da família do principal suspeito. Falou que ele estava em uma moto, parou para conversar e admitiu ter matado Hamilton. Os policiais questionaram o motivo, mas a testemunha disse não saber. A polícia foi até a casa do possível autor do crime e encontrou uma arma. A esposa do suspeito revelou que ele teria fugido para a cidade de São Mateus do Sul, no Paraná. A informação foi passada para a Polícia Civil. Segundo o delegado, a Polícia Civil está agora na rua coletando elementos que podem ajudar a identificar o autor do crime. Novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento. Por que Hamilton foi morto? É o que a Polícia Civil quer entender. No local do crime, a princípio, nada foi levado. O que esfria a possibilidade de um atrocínio. Uma desavença pode ter sido o motivo do assassinato. Mas se este for o caso, que tipo de desavença? Segundo uma testemunha, Hamilton não tinha problema com ninguém. O corpo já foi velado e sepultado.